Peneira, o nome já diz, passam poucas. Quem tem fé, reza. Quem tem unhas, rói. E se não tem com quem conversar, ela conversa sozinha. Mostra a unha pra mim. Sobrou alguma? Não. Não todas, deixa eu ver. Mostra. Todas. E quando você tá conversando sozinha, você tá conversando com quem? Com as meninas lá em campo? Então, também. É a última apresentação, a última chance de ser escolhida. O terceiro dia da seletiva. A Alana entrou em campo focada. Veio da esquerda pra direita, driblou duas adversárias, puxou pra dentro e bateu forte no alto. Golaço! Todo mundo quer mostrar aqui o que sabe, né? E eu consegui, então tô bastante feliz. E não é por nada não, mas eu acho que seus olhos combinam com essa camisa, hein? Ah, claro. Tem que ser, né? Goiás, sempre. A Vitória, tadinha, tomou uma pancada feia num dia decisivo. Como é que faz? Não joga mais hoje? Joga. Joga? Joga. Dore tudo? Joga, que acontece, né? Coisa de jogo. A Maricélia Maranhense, de 18 anos, estava tranquila e já bem entrosada. Em campo, fez por merecer o esforço da mãe lavadeira, que arranjou 130 reais na marra pra comprar a passagem dela de ônibus pra Goiânia. O coração tá bem acelerado, né? Porque muitas meninas estão esperando o resultado, né? Se passou, vai ser uma alegria pra outras e uma tristeza pra algumas, né? Esse agora é o momento definitivo. Todas já jogaram e depois de um tempo reunidos, os treinadores chamaram as meninas pra anunciar quem fica no time e quem, infelizmente, não foi aprovado. Aquele bate-papo primeiro e lá vem a lista das aprovadas. Uhul! Quem não foi chamada já sabe que não deu. Do Maranhão fazer, né? Não deu certo, mas esperar... Você também do Maranhão? Sim, sim. Vim do Maranhão em busca de um sonho, mas, como diz eles, a primeira, nunca sabe se passa, né? Mas vai ter mais oportunidade pra gente. Dá uma vontade de chorar também? Passa um fisgado aqui, o choro. 49 passaram. Vão agora pra uma fase de adaptação com o elenco. A gente vai encaixar propriamente. Ver quais são do grupo principal, quais vão ficar no 19, 17, quais vão compor elenco. A gente vai usar futsal também, então, às vezes, pode ser que uma menina não se encaixe no campo, mas a gente utilize no futsal. Como é que foi aquilo ali, aquela agonia? Chamando um nome, chamando outro, até chamar o seu. Como é que foi? Nossa, eu fiquei assim, será que ele vai chamar o meu? Aí, Deus abençoou que ele chamou. E agora, me preparar mais ainda pra demonstrar mais o que eu sei no próximo teste, né? A mãe, que sempre apoiou a filha, tem que ser a primeira a saber. Tem uma boa notícia. É, eu passei na primeira fase, agora eu vou pra segunda. Passou na peneira. Com certeza, maravilhosa, meu Deus, obrigada, meu Deus. Ô, minha filha, a filha vai passar, eu vou dar ontem e tudo e tudo, minha filha, entendeu? Tá bom, mãe. É, confirma, senhor Jesus Cristo, vai dar tudo certo.